Fala rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, infelizmente não deu pro meu Barcelona, provavelmente será eliminado aí na fase de grupo da Champions League, pós um roubo escandaloso que aconteceu lá no San Siro, aliás, Giuseppe Meazza, né, que quando o Inter joga é Giuseppe Meazza, quando o Milan joga é o San Siro. Enfim, pós o roubo que aconteceu lá em Milão, aí veio pro jogo agora na Champions League e o Barça acabou empatando 3x3, jogo emocionante, bom pra caramba de se assistir, mas infelizmente não deu e provavelmente o Barça será eliminado. Dito tudo isso, eu sei que muita gente pouco se importa com o que eu acabei de falar, mas vamos colocar aqui algumas informações do esporte e também fazer a repercussão aí dos donos da bola do Rio Grande do Sul mais uma vez, alfenetaram aí demais o Bahia, não todo mundo, mas mais especificamente Meneghete, que falou a seguinte aspas, eu vou colocar em tela o vídeo já já pra vocês, tá? Mas ele falou, o Grêmio só perde do Bahia se não for pro hotel, se ficar no hotel e tal, não sei o quê. Antes disso, tem uma informação que saiu hoje mais cedo, hoje não, saiu ontem, na verdade, essa informação, que foi a respeito de Facundo Labandeira, jogador do esporte que nos últimos jogos aí vem entrando bem, fazendo gol, dando assistência, vem tendo boas atuações, ou se lõe um jogo ou outro, mas no geral, o retrospecto, o recorte é bom de Facundo, vem apresentando bons jogos, é um cara que tá descerguido, é um jogador inteligente, tem um bom controle de bola, uma finalização minimamente aceitável, é um cara inteligente, não é tão rápido, mas também não é lento, é um cara que dosa bem a velocidade dele durante a partida, bom jogador pra uma Série B, bastante útil, inclusive, tá sendo bem útil pra essa temporada. Sai a informação hoje no torcedores.com, que eu não acredito nessa informação, ontem, na verdade, essa é uma informação. Vocês lembram que quando o Gustavo Coutinho vinha de boas atuações e fez o gol contra o Bahia, um dia depois, saiu a informação do torcedores.com, o esporte prepara uma oferta e um plano mirabolante pra que Gustavo Coutinho permaneça no esporte, e a multa pro esporte pagar Gustavo Coutinho era na casa de 7,5 milhões de reais, algo em torno disso. Eu falei pra vocês aí, infelizmente, eu não acredito nessa informação, por quê? O esporte não tem dinheiro pra pagar esse valor, mesmo com a ajuda de investidor, depois esse investidor vai querer alguma coisa em cima do esporte, e tem ainda o desejo do jogador, a questão do Fortaleza, se vai emprestar pra um outro clube numa Série A, enfim, acho que é muito precoce ainda pra se cravar que Gustavo Coutinho, o esporte vai preparar uma oferta milionária por ele, às pouco provavelmente isso acontecer. E aí, linkando Gustavo Coutinho ao Facundo Labandeira, a mesma coisa. Gustavo Facundo Labandeira veio de uma boa atuação contra o Cruzeiro, fez uma boa partida, fez o gol do 3x1, o gol que deu a tranquilidade, e depois de dois dias, eles vêm com a informação. Facundo Labandeira, o esporte prepara uma investida, uma oferta, pra renovar o contrato com o Facundo Labandeira, mais ou menos, não acredito nessa informação piamente, mas óbvio, pode acontecer, ainda é uma possibilidade, é tudo no campo da especulação, e eu queria focar mais na minha análise do jogador e da utilidade e dos valores, do que propriamente na informação, tá? Vamos primeiro aí pra informação. O acordo com o Defensor Sporting dá ao clube pernambucano a prioridade de compra de direitos econômicos do atleta por 1.5 milhão de dólares, o que vai aí girar na casa dos quase 8 milhões de reais, 7.9 milhões de reais pela cotação atual. E aí, o site torcedores.com, eles afirmam o seguinte, além do esporte estar de olho no atleta, outros clubes aí da América fizeram, aí fez uma consulta pelo jogador, que no caso, tem o Racing aí da Argentina, tem o Olímpia do Paraguai e o Colo Colo do Chile. Ele ainda cita um outro clube, que se eu não me engano é o Deportivo Cali, ou é, enfim, é não sei o que, é esporte, eu não lembro agora exatamente qual é o nome do outro clube, tá? Mas eles citaram esse outro clube, falando que existia um interesse em Facundo Labandeira. O contrato do Facundo Labandeira vai até o final dessa temporada, terminou o ano, se encerra o contrato, e aí existe a especulação se ele vai ficar ou se ele vai sair. Segundo o site, ele tá bem adaptado aqui, a família também gostou, ele tem a intenção de permanecer, só que vai esbarrar nessa questão dos valores e se vai surgir outros clubes interessados no atleta, né? Então, são várias possibilidades. Acho que vale a pena trazer esse tema aqui pra vocês, tá? E aí que vai o ponto, rapaziada. Não acredito que o esporte vai tentar uma renovação com ele pra comprar o atleta por esse valor 7.9 milhas. O esporte não tem a menor condição de fazer isso, obviamente. Mas existe a possibilidade do esporte tentar renovar por mais uma vez um empréstimo até o final do ano que vem, e aí o esporte teria que pagar, sei lá, 300, 400 mil, 500 mil, não sei, ao clube pra tentar convencer o clube a permanecer aqui no esporte, né? Não sei como é que seria essa questão dos valores exatamente. É muito no campo da especulação. O foco é, rapaziada, é o seguinte. Facundo tá se mostrando ser um jogador bem útil pra Série B. Vai ser um cara que tá agregando gols, tá agregando assistência, tá fazendo excelentes atuações, massa. Só que assim, eu não tenho a convicção que pra uma Série A ele seria o cara, pra o esporte chegar assim, vamos renovar, vamos pagar algum valor alto. Só se no jogo contra o Vasco ele decidir, no jogo contra o Londres ele decidir, aí no jogo contra o Aparelho ele jogar muito bem, só se os próximos quatro jogos ele fizer quatro jogos fantásticos e o esporte subir. Aí se subir vai ficar meio que, porra, insustentável. É a questão do renova ou não renova. Tem que renovar, é literalmente isso. Mas nesse momento, eu ainda tô com pés no chão, vamos aguardar os próximos quatro jogos, e aí se ele performar muito bem, e se o esporte subir, aí renova. Se subir e ele for mal nas partidas, aí eu já fico mais pendendo ao lado do Han não renovar. Então, tem várias questões. Eu acho que ele é um jogador muito útil pra Série B, mesmo se o esporte não subir, e ele não jogar quatro, nos próximos quatro jogos não jogar muito bem, eu acho que vale a pena sim uma renovação mais óbvia. Pagar cinco milhões, seis milhões, ou então quatro milhões, três milhões, acho extremamente exagerado. Mas enfim, quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários, tá rapaziada? Dá pra gente se alongar nisso aqui na live posterior. Lá pro final de semana a gente vai abrir mais lives aí pra trocar ideia com vocês. Bom, dito tudo isso, só mais informação aí pra vocês. A Avenida Rubro Negra, mais o Pagode, e mais a questão do parque aquático estarão fechados, estarão proibidos no dia do jogo do esporte contra o Vasco, devido toda aquela confusão que houve da torcida organizada do esporte no jogo contra o Vasco, no jogo contra o Cruzeiro. E aí, por toda aquela confusão, vai ficar proibida a venda da Rubro Negra, o parque aquático e também a questão do Pagode, tá rapaziada? Só pra complementar sobre Facundo, eu não acredito ainda que tem propostas encaminhadas assim, mas foi no campo da especulação, tá? Vale a pena colocar esse destaque aí pra vocês. Bom, dito isso, agora vamos repercutir o dono da bola, tá? Do Rio Grande do Sul. Sobre a Série B, vou passar todo o vídeo, depois eu vou pausando aqui e colocando alguns comentários em cima. A Série B pode acabar no domingo se o Grêmio ganhar e o Vasco ganhar. Acabou a Série B. Não matematicamente, mas acabou. Não tem mais Série B. Verdade, isso aí é o primeiro ponto, eu concordo plenamente. Se o Vasco ganhar e o Grêmio ganhar, acabou a Série B. Se o Grêmio perde, se o Grêmio perde, tragédia, ecatória, perdeu. Ficou preso dentro do hotel, por exemplo. Ficou preso dentro do hotel, não foi pra dentro. Aí, pronto, aí é uma aspas extremamente exagerada de Minerget. Beleza, o Bahia não joga um bom futebol na Série B, fora de casa, isso é um fato. É presa fácil na maioria dos jogos. Se você pegar o recorde dos últimos 7, 8 jogos, o Bahia é muito presa fácil contra qualquer adversário da Série B. Mas assim, coloca essa aí, rapaz. Ficou preso dentro do hotel, perdeu, aí é muito exagerado, tá? Até porque o Grêmio não apresenta um grande futebol, não. Dentro de casa, joga um pouco melhor sim, joga mais. Mas não é nenhuma garantia que o Grêmio vai ganhar fácil do Bahia e que, ah, só perde, o Bahia só vai ganhar do Grêmio se o Grêmio ficar no hotel. É exagerado, exagerado demais aí, pesaram a mão. É a única chance pra perder. Pois é. Ó, o Rebernatal. Ó, o Rebernatal. Eu não confio nesses caracolhos. Eu não quero vender pra onde é que tá pagando. Aí depois, J.B. Filho, ele recuou um pouquinho aqui, né? Sobre essa questão de ficar no hotel. Ficando lá na KTO a vitória do Bahia pra ver se vale a pena jogar. Uma pena que os jogadores do Bahia já não estejam aqui no hotel assistindo o programa. Não se ocupa, sexta-feira eu digo isso, irmão. Eu entendo todas as... O Grêmio perdeu. Cara, depois é náutico. Não faz isso, J.B. Não vem de novo com o papo. Deixa eu falar. E Brusque, o que eu quero colocar assim, respeita o máximo a esse pessoal. Eu acho que ele, como é que eles moldaram, são maravilhosos. Não, sério, não. São profissionais, a gente aprendeu. Eu aprendi esse ano, lembra que a gente desdenhou o Colo Colo. Os caras vieram aqui, nos deram calor. Tudo certo. A única coisa que eu tô dizendo é, cara, tu tem adversário. J.B. trocou a paz de todos os gremistas ontem quando tu dissesse o seguinte, se perder pro Bahia, tá tudo bem. Vai ficar chatinho, eu não falo isso. Basta conseguir duas vitórias em três jogos que fica tudo bem. J.B. vira inferno, J.B. Bom, rapaziada, eu concordo com essa última aspas de J.B. a respeito disso aqui. Acho que mesmo o Grêmio perder, é muito mais impactante o Bahia perder esse jogo do que o Grêmio. Porque se o Grêmio perder, ele tem outros três jogos tranquilos pra ele fazer a pontuação necessária. Então, eu acho que é muito mais grave o Grêmio perder, ou foi mais o Bahia perder, do que o Grêmio. E no jogo do esporte também. É muito mais grave o esporte perder do que o Vasco, pela questão lógica, tabela, pontuação, projeção de rodadas. Mas, enfim, pesaram a mão aí no Bahia. É uma aspas extremamente exagerada. Mas, enfim, cara, vamos aguardar. Série B ainda não está definida. Mas, pode se definir no próximo domingo se o Grêmio vencer e o Vasco também. Espero que isso não aconteça. Quero que o esporte vença. E aí, o Grêmio e Bahia, irmão. Aí, que eles se virem lá no Rio Grande do Sul, tá? Contanto que o esporte suba. Se eu fosse escolher, eu puxo o Bahia pra cima de mim também. Assim, eu puxo o Bahia pra subir também. Esporte, Bahia sobe. E aí, o Grêmio tende a subir também. E aí, paciência. Bom, pra fortalecer o Nordeste, óbvio, né? Porque eu não sou besta. Fortalecer aqui. Desgaste de viagem é menor e tal. Óbvio que eu quero que o Bahia suba também. Bom, abraço pra todo mundo, tá? A gente volta aí amanhã, eu acho. Valeu. E aí, o Grêmio.